Segundo a ONU, 1 milhão e 200 mil meninos e meninas desaparecem a cada ano no mundo. Só no Brasil, são de 40 a 50 mil desaparecimentos por ano. E os desdobramentos são dos mais variados, de fugas a sequestros. E o perigo pode estar em qualquer lugar, até dentro da própria família. E aí, terrófilo, Mauro Plastina aqui. A família, infelizmente, não é sempre quem te protege e cuida. Existem casos em que essas relações são totalmente deturpadas, como o caso de Daniele Jones. Daniele era uma garota tímida, sem autoconfiança, mas com um grande grupo de amigos. Ela era divertida e tinha bom senso de humor. Apenas uma adolescente muito feliz e divertida. Se Daniele saísse para encontrar amigos ou fazer compras, nunca haveria um momento em que a mãe não soubesse onde ela estava. Daniele sempre dizia para onde estava indo. No dia do seu desaparecimento, ela tomou seu café da manhã atrasado, como normalmente acontecia. Saiu às 10 para as 8, como na maioria das manhãs, despedindo-se de sua mãe normalmente. O irmão de Daniele, Mitchell, olhava pela janela e a viu sair do portão e virar à esquerda, que era seu caminho normal para a escola. E em segundos, a viu se virar e passar para a casa para o outro lado, o que era incomum. Ao ver isso, não falou nada, porque talvez ela estivesse indo para uma loja ali perto. Então, ele não estranhou porque não era relevante naquela manhã. Às 2h30 do mesmo dia, a mãe recebeu uma ligação da escola perguntando se Daniele não estava bem, pois não tinha ido até lá. Isso assustou a mãe, pois a filha não era de matar aula. Às 13h30, a mãe começou a telefonar para os amigos da escola, mas nenhum deles sabia de nada. E isso era muito diferente dos hábitos da filha e logo ela começou a entrar em pânico. Ela telefonou para a polícia naquela noite e explicou que a filha tinha saído para a escola naquela manhã normalmente, mas nunca havia chegado lá. A partir daquele momento, o caso foi tratado pela polícia local como uma pessoa desaparecida de alto risco. Amigos e familiares estavam auxiliando na busca, indo à estação de trem, esperando para ver se ela descia de algum deles. Todos procuraram nos arredores por horas e horas. Afinal, as primeiras 24 horas são muito críticas. Na noite de segunda-feira, o pai de Daniele, Tony, foi até a casa da sua irmã para ver se eles tinham notícias dela, mas eles não sabiam de nada. No dia seguinte, os cães farejadores andaram por toda a propriedade para encontrar a rota que a Daniele havia feita. Eles poderiam dizer por onde ela andou e quão longe foi e refazer todos os seus passos. Nos primeiros três dias, foram feitas consultas com amigos da escola e buscas foram feitas em suas casas, mas nenhuma evidência relevante e particular foi encontrada até aquele momento. Com a falta de informações, a pesquisa se expandiu e cada casa em East Tilbury, na Inglaterra, foi visitada pela polícia. Os moradores foram entrevistados e suas casas foram analisadas para ter certeza de que Daniele não estava escondida em nenhuma. Com o passar das horas, ficou claro para a polícia que algo terrível podia ter acontecido. E assim, o caso foi encaminhado para a sessão de investigação principal. Já no dia 21, três dias após o desaparecimento, um oficial de ligação familiar foi atribuído à família Jones para conhecer a configuração e dinâmica da família. Os pais foram entrevistados para darem declarações de álibi e serem excluídos como suspeitos. Toda a casa foi revistada para a polícia ter todas as informações necessárias para a análise. Segundo o oficial de ligação familiar, Daniele tinha um grupo bastante unido de amigas com quem passava muito tempo fazendo compras, passeando e brincando, coisas típicas de adolescentes. Mas Daniele parecia mais ingênuas que as demais. Naquele momento, foram levantadas preocupações sobre o relacionamento dela com o tio, que até então não tinha sido citada. Nunca ninguém havia se preocupado, mas agora que Daniele estava desaparecida, começaram a ficar muito preocupados sobre o que era esse tal relacionamento. A partir desse momento, levantou-se suspeitas de que seu tio, Stuart Campbell, estivesse envolvido. O oficial de ligação familiar achava que Tony, o pai, tinha suspeitas porque ele sabia que Campbell tinha um passado nebuloso. Ele tinha algum tipo de negócio de fotografia, embora trabalhasse, na verdade, com construção civil. E apesar da família ter suspeitas, a polícia precisava encontrar provas. Investigações iniciais pela polícia e depois confirmadas pela equipe de investigação principal foram feitas em torno de uma van azul, cujo motorista foi visto conversando com uma garota com a descrição de Daniele. Também houve avistamentos de uma briga entre alguém que combina com a descrição da menina com um homem em uma van azul. E Stuart Campbell era dono de uma van azul. Houve uma coletiva de imprensa com a presença de mídia nacional e ficou claro que havia preocupação real sobre o que havia acontecido com Daniele. Nesses casos de desaparecimento de crianças, a polícia depende muito da mídia para fazer apelos por testemunhas e buscar informações. A mãe de Daniele disse que Tony e Stuart não tinham uma relação 100% boa, mas se gostavam. A relação de Stuart com as crianças, quando eram pequenas, era ótima. Ele brincava com elas, as tratou exatamente da mesma forma. Mas desde um ano e meio antes de Daniele desaparecer, ele havia se interessado mais pela menina. A mãe achava que era porque os meninos estavam crescendo e não estavam tão interessados em jogar jogos bobos com seu tio. Então não deu atenção a isso naquela hora. A mãe disse que quando ela se tornou adolescente, ele pareceu se tornar muito amigo dela, muito interessado no que ela estava fazendo. E era evidente que seu tio era uma grande influência em sua vida naquela época. A polícia considerava que Stuart estava em uma posição entre Daniele e seus pais, como se ele tivesse se colocado na posição de um tio reconfortante. Mas as suas intenções pareciam ser mais do que reconfortantes. As amigas de Daniele não gostavam do que viam nessa relação entre ela e o tio, e diziam que os dois saiam muito juntos e ficavam de mãos dadas nas ruas. Assim, à medida que Campbell se tornava cada vez mais um suspeito, investigações foram feitas sobre seus antecedentes. E verificou-se que ele tinha uma condenação anterior a cerca de um ano por sequestrar uma menina de 14 anos, onde ele recebeu uma pena de prisão, que foi posteriormente suspensa. A partir desse momento, as preocupações sobre ele ser um predador se tornaram reais. E conforme voltavam no tempo com a análise, foram identificadas cerca de 30 vítimas em um período de 20 anos, e havia um modus operandi muito comum com ele. Ele se apresentava como um fotógrafo de jovens modelos e abordava garotas por volta dos 13, 14 anos. Ele encorajava as meninas a voltarem para suas casas, onde tiraria fotos inadequadas delas, na premissa de que seriam fotografias de modelo. Campbell era uma preocupação para a investigação, e a polícia resolveu vigiá-lo. Na sexta-feira, dia 22 de junho, o acompanharam para tentar descobrir onde Daniele estava, e a polícia estava convencida que ele estava envolvido no sequestro dela e poderiam prendê-lo ali mesmo. Mas havia preocupações de que Daniele não estivesse viva. Stuart parecia estar gastando tempo dirigindo pelo estacionamento. Ele tirava fotos de carros prateados que correspondiam à descrição do seu outro automóvel, um Nissan I, e a polícia achou que ele tentava, de alguma forma bizarra, estar construindo um álibi para si mesmo. Assim, na sequência dessa vigilância, que durou várias horas, ele foi então preso próximo da meia-noite. Ele foi entrevistado intensamente, e a polícia questionava sobre o seu relacionamento com Daniele. Seu álibi inicial era ter ido para uma loja local e ter voltado para casa antes de trabalhar com seu vizinho mais tarde naquela manhã. Sobre a sua relação com a sobrinha, ele resolveu não fazer comentários, e por falta de provas suficientes para acusá-lo, ele foi libertado sob fiança. Assim, a polícia se aprofundou em busca de mais evidências. Tudo foi verificado novamente. A polícia descobriu que Stuart Campbell havia instalado uma nova porta nos fundos da casa de Linda e Tony, os pais de Daniele, e apesar da família não a usar, acharam que apenas Stuart a usava para ter acesso fácil à casa quando os pais não estavam lá. Assim, buscas simultâneas foram realizadas na casa da família de Stuart Campbell e em seu loft. No seu sótão foi descoberto um saco contendo vários artigos, como um par de meias brancas com uma mancha de sangue. E quando foi levado para um exame mais aprofundado, havia um perfil misto de DNA de Daniele e Stuart Campbell naquela mancha. Todos os indicadores levaram a polícia à conclusão de que Campbell tinha uma obsessão por Daniele, que se desenvolveu desde que ela se tornou uma adolescente. E naquele momento, a polícia acreditava que Daniele havia sido assassinada e Campbell era o principal suspeito, mas ainda precisavam provar essa teoria. Nesse momento, começaram a fazer buscas nas áreas atrás do corpo de Daniele, principalmente ao longo do rio Thamesa, e muitas pessoas se envolveram para ajudar. Havia esperança de que algo a qualquer momento poderia ser revelado e que poderia ser uma evidência significativa na investigação. Durante a busca, os pais notaram que a polícia buscava em locais de difícil acesso, como dentro do rio, e foi aí que perceberam que a polícia não buscava apenas por Daniele viva, mas pelo seu corpo escondido em algum lugar, mas a sua mãe não queria acreditar nisso. As investigações continuaram e no dia 28 de junho, houve o primeiro contato de Daniele. Mas não foi com seus pais, mas com Stuart, e ele foi rapidamente mostrar a mensagem para a família. A mensagem dizia, Oi Stuart, o que você está fazendo? Estou em tantos problemas. Apesar da mensagem ter sido para o seu tio, a família ficou feliz por ter recebido um sinal de que Daniele estava viva. Era um ponto de esperança nesses dez dias de desaparecimento. À medida que o tempo passava e eles se tornavam cientes do passado de Stuart, eles perceberam que a notícia de Daniele não era positiva, mas sinistra. Um especialista em telefonia se juntou ao inquérito e foi constatado que Stuart Campbell havia mentido sobre seu álibi no dia 18 de junho. Naquela manhã, ele havia feito uma ligação para sua esposa e foi constatada que essa ligação tinha sido feita próxima à casa de Daniele e os seus pais. Também houve um linguista forense para analisar a mensagem de Daniele e comparar com a linguagem que ela usava em outras mensagens de texto que ela enviava para pais e amigos, e elas eram muito diferentes. Na mensagem que Stuart Campbell havia enviado para o seu próprio telefone se passando por Daniele, ele usou a palavra UQ soletrada como W-O-T, mas Daniele nunca usou essa palavra dessa maneira, sempre com a grafia correta. Além disso, foi constatado que o celular de Stuart e Daniele estavam tão próximos durante os primeiros dias de desaparecimento que acabou se tornando uma evidência significativa. Assim, as investigações continuaram a respeito dele, e outros delitos que havia cometido vieram à tona. Investigações em seu computador identificaram que ele estava tirando fotos de outras jovens, algumas até sem o seu consentimento. A polícia estava construindo seu caso contra Campbell pelo assassinato de Daniele. Eram tantas provas circunstanciais que o caso parecia muito forte, mas Daniele ainda não havia sido localizada. Linda e Tony estavam muito bravos consigo mesmos por terem permitido que Campbell entrasse em sua casa e permitido que essa relação se desenvolvesse sem perceberem. Ainda mais com as pessoas se questionando sobre a relação e eles não terem notado nada. Stuart Campbell foi acusado de sequestro e assassinato, mas os avistamentos de Daniele ainda estavam sendo relatados à polícia. Como resultado de todos os apelos feitos pela polícia de Essex, houve 830 casos diferentes de supostos avistamentos de Daniele em toda a Inglaterra, Reino Unido, Europa e alguns outros lugares do mundo até. A quantidade de avistamentos foi um problema logístico para a polícia, especialmente depois que Campbell foi acusado de assassinato. Porque cada avistamento tinha que ser investigado e eliminado, porque se houvesse a menor chance de Daniele estar viva e esse avistamento em particular não tivesse sido devidamente investigado, teria sido fácil para a defesa levantar o caso durante o julgamento e deixar alguma dúvida sobre Daniele ainda estar viva. Quase um ano após o desaparecimento de Daniele, Stuart Campbell foi a julgamento por seu sequestro e assassinato. Nesse momento, havia uma grande quantidade de provas circunstanciais, mas não havia um corpo ou local de deposição, mas havia uma cena de crime. Por causa da ausência de um corpo, a polícia teve que ter provas negativas. Então tiveram que mostrar que uma garota de 15 anos, que não era comum, que tinha medo do escuro e não seria o tipo de criança que simplesmente fugiria de casa, Tiveram de provar que ela não havia levado carregador de celular, muda de roupas e não tinha dinheiro com ela. Todas as coisas que uma jovem teria cuidado antes de pensar em fugir de casa. O julgamento durou 11 semanas e Stuart Campbell foi considerado culpado em 19 de dezembro de 2002 e condenado à prisão perpétua por assassinato, juntamente com uma sentença de 10 anos por sequestro. Mais tarde, o Supremo Tribunal decidiu que Campbell deveria cumprir um mínimo de 20 anos antes de ser considerado para liberdade condicional. Stuart permanece preso e nunca revelou onde o corpo de Daniela está. Em maio de 2017, a polícia recebeu informação que no dia do desaparecimento da garota, Stuart foi visto realizando uma movimentação estranha em uma garagem da cidade e que possivelmente o corpo da jovem estaria lá. Porém, dias depois, a polícia informou que nenhuma descoberta foi feita e o corpo permanece desaparecido. Essa história é verdadeira e o caso ainda se desenrola no aguardo de que Stuart fale sobre onde o corpo de Daniela foi escondido. Mas se além de true crimes você gosta de histórias de terror de ficção, conheça as minhas histórias publicadas na Amazon. O link do meu perfil está aqui na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo com mais terror suspens. Até mais!